O novo local está em funcionamento há um ano e teve a inauguração oficial nesta sexta-feira. As novas dependências proporcionam aos usuários mais conforto, além da entidade poder oferecer mais cursos voltados à inserção dos jovens no mercado de trabalho. A gente busca o aprimoramento, o atendimento especializado para a rede socioassistencial, que é parceiro do CEE, toda a rede da prefeitura, os órgãos que trabalham com a rede, para estar fazendo um trabalho diferenciado de atendimento aos jovens de baixa renda, comunidade carente, independente de classe social, o CEE atende a todos. No programa de estágio, programa aprendiz, seja ele para nível médio, curso técnico, superior, então o CEE está vindo para somar, como já existe há algum tempo aqui na cidade também. Na oportunidade, o CEE homenageou a empresária Leda Silvestre por ter participado do processo de implantação da unidade de tubarão no ano de 1999, Também foi assinada, nesta noite, uma parceria com a prefeitura de Tubarão. A partir de agora, os mais de 350 estudantes que integram o programa de estágios da prefeitura serão administrados pelo centro. É uma conquista muito grande através do prefeito Juarez, que é fundador, conselheiro do CEE. Isso vem a somar, como diz ele, o CEE está no seu coração. Então, acredito que vai ser uma grande conquista. A entidade é considerada a maior organização sem fins lucrativos do Brasil. Está presente em todo o território nacional, capacitando mais de 500 mil jovens. Em Santa Catarina, o CEE está presente em 27 unidades e oferece aos catarinenses a possibilidade do primeiro emprego através de programas de aprendizagem e estágios. E o CEE oportuniza isso, faz a ponte entre o estudo, a escola e a empresa. Ou seja, é uma entrada para o mercado de trabalho através do estágio, que é um dos programas, ou do programa do menor adolescente aprendiz também, que oportuniza o jovem em programas diferentes, estudando, ter um contato com o mundo do trabalho. Ou seja, a busca da cidadania para o jovem, porque ele tem uma oportunidade pela porta da frente no mercado de trabalho.